Raça Negra O meu coração Eu vindo sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer Não quer Então deixo te assegurar Essa barca gostar de você Então deixo te assegurar Essa barca gostar de você Balança, Ê Ti-di-di-di-di-di-ê Fica comigo Ti-di-di-di-di-di-ê Ti-di-di-di-di-di-ê Se estou na sua casa quero um cinema Você não gosta Lá no motelzinho você fecha a porta Então me ajude a assegurar essa barca Essa barca gostar de você Então me ajude a assegurar Essa barca gostar de você Balança, Ê Ti-di-di-di-di-di-ê Fica comigo Ti-di-di-di-di-ê Ti-di-di-di-di-ê Ti-di-di-di-di-di-ê Fica comigo Ti-di-di-di-di-di-ê Ti-di-di-di-di-ê Ti-di-di-di-di-ê Chefinho, pimenta, trompete, trombone Vamos lá! Ei! Uma ótima noite pra você que tá solteiro Solteirada! 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 Uou! Ei! 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 Olha só Responde pra mim Responde pra mim Quero te ouvir Ó Por que você não larga Pelo destino walde Cê louco Vem pra mim Veja aí! Veja aí! Veja aí! Deixa me e a boca Tira a minha roupa, tira o meu sossego Peela aí! Veja aí! Veja aí! Veja aí? Veja aí! Tira minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Ai, que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo Eu tô querendo Ai, eu tô querendo Canta, fica comigo! Veja minha boca, tira minha roupa toda Ai, que coisa louca, 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 louca Eu tô querendo Canta, fica comigo! Ai, eu tô querendo Fica comigo no morro da Uca! Vamos lá! Tira minha boca! Faranel! Foi, foi, foi... Vamos falar de uma banda que a gente é muito fã Só pra contrariar Luiz Globo pillow em todos os jornais O seu letrado, o telefone, o endereço Eu não acredito que você não vá me procurar Vem, já sofri de mais além do que mereço Um, dois, um, dois, vem Eu tô morrendo de saudade Eu tô morrendo de saudade Vem, foi tão único aquele encontro Que marcou demais o fundo do meu coração O meu coração Quando você foi embora Não dá mais, nunca mais te vi E fiquei assim Querendo toda hora, 20 de janeiro Ah, eu não acredito que você não vá me procurar Eu não acredito que você não vá me procurar De saudade Ah, eu não acredito que você não vá me procurar Eu tô morrendo de saudade Doido pra te ver Ah, eu tô morrendo de saudade Sorria Ah, eu tô morrendo de saudade Todo, 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 pra te ver Fica comigo Ah, eu tô morrendo de saudade Obrigado.